Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existem zonas com espécies exóticas invasoras? A espécie invasora é a espécie de animal vegetal que veio de outro país para Portugal e que não existiam na nossa floresta primitiva. Nesta área protegida, a acássia e o chorão das praias são as principais invasoras. Estas espécies indígenas invadem as zonas ocupadas por plantas endémicas, como o cravo romano, o cravo de Sintra e o miosótis das praias. E tu, sabias o que são espécies exóticas invasoras? Reels. Reels. Obrigado.